E aí pessoal, hoje vamos descobrir qual placa de vídeo combina melhor com Ryzen 5 5600, RTX 4060 ou RX 7600. Fizemos testes em vários jogos para ver qual entrega o melhor custo-benefício, principalmente agora aí na semana da Black Friday. Recomendo que assista o vídeo até o final e deixe seu like, inscreva-se no canal e se quer economizar, entra no grupo lá do Telegram e vamos lá para o vídeo. Se inscreva no canal. Você está perdendo o terreno, agiliza! Você está perdendo o terreno, agiliza! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Told you how to run the race Every move is on the page